Os amigos do Setoró estão acompanhando aqui a equipe do Jair, da Operação Tapa Buracos, e encontramos aqui um morador, o Sr. Renato. Sr. Renato, você tem alguma coisa a dizer dessa operação aqui? Essa operação está sendo muito boa aqui para a comunidade em si, do condomínio privê, porque há mais de cinco anos, eu sou morador aqui há dez anos, há mais de cinco anos esses buracos aqui, a gente liga num 5,5 e nada, entendeu? Só tenho a agradecer aí a equipe do Jair, do pessoal da administração de Ceilândia, estamos de parabéns, viu? Morador Renato, os amigos do Setoró agradecem esta sua atitude de agradecimento, de valorização de quem realmente está fazendo as coisas, e também os amigos do Setoró agradecem a Bete, o administrador Vilso de Oliveira, por esse feito. Obrigado aí, Renato. Falou. 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 Obrigado.